Preparada? Não, não. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu trouxe a minha mãe pro canal, muito fofa, pra gente falar sobre scrapbook. E eu já sei que vocês vão falar, Fernanda, que lugar é esse? Você tinha um ateliê na sua casa o tempo inteiro? E a resposta é sim, é da minha mãe. Então sejam bem-vindos ao ateliê da Jo, é aqui que acontece Scraps e Migos da Jo. Caso você já conheça lá do Insta, porque sempre que eu marco minha mãe, é essa página que eu marco. Então vou deixar aqui pra vocês já seguirem. Então hoje a gente quer contar pra vocês um pouquinho sobre essa arte chamada scrapbook. Como começou, um pouquinho dos materiais e só contar assim por cima a nossa relação com isso. Mãe, o que é scrapbook? Bom, scrapbook em inglês é livro de recortes ou álbum de recortes. Onde você vai guardando as suas lembranças e memórias com diversos materiais que você tenha, que você queira guardar. Por exemplo, se você faz um álbum de viagem, você guarda os tíquetes, ingressos, a passagem, e vai compondo junto com as fotografias, né? Começou pra ser um álbum de fotos, na verdade, então, né? É, na verdade, na verdade, começou há muito tempo atrás, e na época nem foto existia, onde as pessoas guardavam, faziam tipo um livro com receitas, poemas e cartas que recebiam. Era você guardando aquilo que você tinha interesse. Partiu daí que começou, a coisa foi evoluindo, veio a fotografia, as pessoas começaram a acrescentar fotos aos seus álbuns, aos seus livros, né? Hoje, por exemplo, já é uma coisa que existe em várias ferramentas e uma série de materiais próprios para scrapbook, né? Então isso, o universo já tem... Se expandiu. Se expandiu muito, muito, tem muita coisa, muita coisa. Como a gente conhece o scrapbook, porque é uma coisa que não é muito famosa, né? Agora é, né? Agora é. É pra você, né? Não, agora é. Pra nós é, né? Pra nós é, né? Mas é... Bom, eu conheci numa loja do shopping, então a gente morava em Florianópolis e no shopping em Floripa, abriu uma loja que era linda, porque era cheia de papel e eu fiquei encantada e eu fiquei, gente, o que é isso? Era uma loja como se fosse uma papelaria, só que tinha muito mais papel, umas coisas muito diferentes que eu nunca tinha visto e era tudo muito caro. Desesperador. Mas foi assim que a gente descobriu o scrapbook, daí eu fiz entrar e daí eu perguntei se eu acho que eu fiz uma uninha ou outra, né? Fez, já. Porque, só porque, tipo, a gente achou a loja muito legal e, meu, os materiais são incríveis. Quem é apaixonado por papelaria entende esse sentimento. Daí eu fui atrás, daí eu fiz, daí eu aprendi a encadenar caderno, mas acho que isso foi depois. Aprendi a fazer um mini álbum, então descobri que se tratava de, tipo, recortar papel, colar foto, colar botão e decorar em cima disso. E daí, mãe, como você entrou nisso tudo? Ah, então, daí a Fê que me mostrou, começou a fazer, daí um dia eu digo, ah, vou fazer com você e desse dia aí o meu primeiro projeto foi uma agenda de parede. Eu queria uma agenda que eu pudesse ficar trocando os meses, né? Foi esse o primeiro trabalho que eu fiz. A Fê me emprestou uns papéis porque eu não tinha nada e uma amiga que a gente tinha, que tinha uma caixa de furadores, né? Fê é super top. Ela tinha vários furadores e ela nos emprestou porque a gente não tinha nada de material. Era, tipo, só papel e tesoura. É, só. Porque, na verdade, o material de scrap era, assim, bem mais caro. Só tinha importado. Hoje já tem várias marcas nacionais, papel nacional, muita coisa. Mas antes, há 10 anos atrás, era tudo importado. Então, realmente, as coisas eram bem mais caras. Hoje já tá bem mais acessível, né? É. Eu acho que situando um pouco pra vocês entenderem. Nossa, a Fernanda é muito louca. Bom, eu desenhava quando eu era pequena, parei de desenhar, daí eu fiz scrapbook. Foi uma das artes que eu, assim, fiz por bastante tempo, né? E daí eu meio que larguei scrapbook de novo porque, tipo, cansei e voltei a desenhar. E daí isso já faz um bom tempo. Nossa, eu fazia, o quê? Cinco, mais? Seis anos atrás, né? É. Faz muito, muito tempo que eu meio que parei. Mas continuo fazendo colagens e continuo usando os materiais de scrap pra tudo que eu faço de criativo e tal. Os que vocês veem muitas vezes no canal, vocês devem ficar, tipo, cara, não, hoje é isso. Provavelmente é material de scrap. Então foi assim que a gente começou o famoso scrap pobre. Era só o papel mais barato que tinha. E eu lembro muito bem, dona Josiane, que foi o seguinte, eu queria comprar coisa naquela loja bonita que eu falava e ela não deixava. Porque a folha de papel era, tipo, cinco reais. Hoje as coisas tem, ia ser muito mais caro. Mas, enfim, era muito caro. Então ela falava, que isso, isso é muito caro. Daí ela entrou nesse mundo e pronto, virou um scrap rico. E agora eu que uso os materiais dela. Enfim, é, então o tempo passou. Daí você continuou, né, mãe? É, daí eu continuei, não parei mais. Daí virou paixão. E aí eu comecei a fazer pra mim, as pessoas começaram a pedir, enfim. Daí eu fiz um Insta, né, um Face. E tô aí até hoje, faço sob encomenda. As pessoas me pedem, eu faço. Eu sou mais focada em álbum mesmo. Álbum de viagem, álbum de bebê. Mas no scrap você pode fazer muito mais coisas, né? A gente faz caderno, agenda, quadro, caixinha, enfim. Tem uma infinidade de coisa, né? O mundo... É, eu acho que eu perguntei lá no Insta o que vocês tinham dúvida. E essa foi uma das maiores dúvidas. Se é, tipo, só álbum, se é só a capa, se é só caderno. Então, gente, vocês podem colocar em tudo. Hoje em dia existe tudo, né? Existe scrap decor, que você pode fazer, tipo, caixas decorativas. Carta-retrato, né, quadros. Scrap festa, que tem muita gente que usa e faz, é pra... Decora toda a festinha com scrap festa, né? Eu realmente sou mais focada em álbum de fotos, né? Eu gosto muito de personalizar a capa dos meus álbuns, bem do jeito que a pessoa pediu. E gosto de deixar as páginas pra dentro, pra que ela se divirta fazendo do seu jeito e colando tudo, né? Mas dá pra fazer muita coisa, muita coisa linda. E o legal é que dá pra fazer com o material que você tiver em casa, né? A gente fala muito sobre isso. Sim, sim. Então, os álbuns que a mãe faz, ela geralmente deixa a capa pronta e dentro é pra pessoa montar. E são folhas pretas, geralmente, então, tipo, você cola a foto. Você pega a caneta e escreve um pouco sobre aquele dia, sobre aquela foto, aquela memória, o que seja, né? Essa é a diversão, né? Essa é a diversão. A pessoa vai ir criando. É o registrar e o criar. É, e ela vai registrando os momentos dela, né? Então, eu faço uma capa legal que lembre tudo o que ela fez, mas lá na parte de dentro a diversão é dela, né? E agora, acho que a gente podia ver alguns materiais e pulsar o ateliê da minha mãe, que é muito legal. Então, é daqui que saem muitos materiais que eu uso. Vamos mostrar. Ah, eu achei que ia ser legal gravar esse vídeo, então, pra mostrar pra vocês mais uma arte. Porque vai que é com isso que vocês se identificam, como aqui é um canal de criatividade em geral, né? Vai que vocês se encontram aqui. Meu mãe tá aqui atrás falando. Boa! Então, a gente vai mostrar agora alguns materiais, tem algumas coisas bem legais, bem diferentes, profissionais. E é legal lembrar que você não precisa de tudo isso pra tentar fazer o scrapbook. É só porque a minha mãe trabalha com isso já faz o quê? Dez anos, né, mãe? Dez anos. A gente começou só com uma tesoura e com uma cola, então, calma aí. Ah, e se vocês quiserem um vídeo da gente fazendo algum projeto de scrapbook, ensinando alguma coisa pra vocês, peçam aqui embaixo o que vocês gostariam de ver. E daí a gente faz. Porque aqui nesse canal a gente é assim. Então, aqui temos um álbum, né, que é o típico álbum de jogo, como o Jô faz. Então, eu gosto de fazer assim. Eu coloquei na capa alguns efeitos e os lugares que a gente visitou, né? E aqui dentro eu uso aqueles mapas que a gente anda nas cidades e entradas, os bilhetes de museus. Eu gosto de fazer dessa forma, gente, mas é muito livre. Inclusive, esse álbum preto aqui em si também é ela que faz. Então, tipo, ela corta o papel, ela encadena, encapa. Coloca isso, tudo, tudo, tudo dela. Tudo, toda a estrutura. Gosto muito de usar a caneta gel branca nas páginas pretas, que fica legal. Escrevendo os lugares onde a gente passou, né? E enfeitando. E colocando o que estiver, aviãozinho. Na viagem eu vou buscando e guardando tudo que eu... Ah, isso aqui é um guardanapo, né? Esse aqui é o guardanapo do restaurante. Eu acho que eu preferi não limpar a boca e trazer para o scrapbook. Até porque era muito bonito, né? Quem mais faz isso? Já ouvi falar que tem gente que nem a gente também. Quem sai guardando tudo que os outros consideram lixo, para mim, ser o lixo, é o meu tesouro, ok? Vira arte, né? Vira tudo arte. Olha lá, todos os títulos. Nossa, que lindo. É, o mapinha do lugar, lá do museu e tal, enfim. Adoro esse quadrinho que eu fiz. Essa colherinha aqui era da Amanda. Minha irmã, no caso. Bebezinha. E dela transformou a colher em uma arte. É, daí a gente guardou para sempre a colherinha da Amanda. Então lá em cima tem vários quadros, que é outro estilo bem tradicional de scrapbook, nessas molduras que são bem grossinhas para você poder fazer tipo colagem. Uma coisa em cima da outra, porque se usa muito... Uh, tenho que mostrar isso para outras pessoas. Para quem não conhece ainda, fita banana. Essa é uma coisa que se usa muito no scrapbook, que é para deixar tipo com vários andares, assim, uma foto mais para trás, a outra mais para frente. E aqui tem muitas coisas divertidas. Esse é furador de papel, tem mais ali, botões, tesoura, alicate, essas coisas. Cola, muita cola, sempre importante. Aqui tem mais furadores, um quadro, minha irmã ali, bem fofinha, mais quadros. Ah, esse aqui é em tela, né mãe? É em tela, esse é mix media, né? Isso é legal. Se chama mix media, porque você usa vários tipos de tinta e gesso e várias coisas em cima da tela. Aqui mais furadores, ó. Para explicar para vocês o que é um furador, né? Então você põe o papel aqui no meio, você aperta e tchic, ele corta. Tem fofo. E temos agora a evolução de tudo isso, que é o Megazord, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a tão desejada silhuete. Isso é maravilhoso, gente. É como se fosse uma impressora de cortar papel. Então você coloca o papel aqui e daí você põe pelo computador a imagem e daí ele vai cortar o que você quiser. É perfeito. Perfeito. Ah, e papéis, né? É muito importante. Mas seu ateliê é muito chique, né? Eu tenho espaço para o papel. Aqui então tem papéis. Inclusive um dia eu posso mostrar para vocês os que eu tenho também. Então geralmente, ó, o papel de scrapbook vem nesse formato, 30 por 30. E são folhas assim, ó, impressas. Escolhi uma bem bonita. Então você compra ela assim e daí você usa para os seus trabalhos, para recortar, seja o que for. E agora, como minha mãe disse, tem várias marcas nacionais já, o que ajuda muito. Ali tem mais algumas ferramentas, o secador. Curador, cantoneira. Ela tem a croque, né? A croque. Tem uma cola quente ali também. Tem... como é que você chama? Como é que você chama o quê? É em blush, em blush. Ah, em blush. Qual que é o nome disso? É... Infez. Infez, né? É esses aqui, ó, que se usa muitas flores, muitas flores. Flores, flores e mais flores. Então você também compra esses enfeites em lojas de scrapbook. Ou então pela internet, né, mãe? Tem algum site que você recomendaria caso não tenha na cidade da pessoa? Muitos, a gente pode colocar assim. Você tem algum pra... Ah, eu vou te dizer depois. Ok, vai estar na descrição. Aqui é uma pastinha que você também fez. Ah, mostra no lixo. Mostre o seu lixo. Até o lixo da Jomingos é bonito. Meu lixo. Esse é o meu lixo. Até o lixo é decorado. Ó, isso também era uma caixinha de MDF. E aqui é papel colado, né, mãe? É. Papel colado. Papel. Só que a caixinha foi o que eu fiz de roda. Pezinhos. Ah, desculpa aí, hein? Sim, tudo de cartonagem. Ok, desculpa, gente. Ela não compra nada pronta. E a agenda? Então essa é a agenda que ela falou que ela começou fazendo, tipo, a ideia. Não era assim, né? No caso, era bem mais... Era bem podre. Mas ela evoluiu. Simples. E daí você põe esse papelzinho aqui pra você anotar seus compromissos no calendário. E daí você vai colocando e trocando. E aqui temos, então, alguns dos álbuns que ela fez. Esses estão à venda, né, mãe? É, esses. Gente, já faz o mexan. Aí é muito lindo da Disney, né? Minha mãe é pouco fã do Mickey, gente. Vamos ver por dentro. Então aqui é bom que já tá bem explicativo, né? Pra você só colocar a foto. Esse, então, já é decorado por dentro. Mas não é todos, né? Não, não é. Plink. Então caso você queira ter uma noção como funciona. Álbuns, álbuns, álbuns. Tudo isso é papel, né, mãe? Tudo papel. Papel recortado. Chaveirinho e o corpo do álbum também. Esse aqui é tudo ela que faz. Essas, moça, estamos fazendo um tour. Jomingos, quero mostrar a Explosion Box. Essa é uma Explosion Box. Olha que legal. Ih, que ótimo. Várias fotos minhas de adolescência. Que maravilha a internet. Fotinhos e mensagens. Eu vou filmar bem de longe. Eu não quero vocês verem a minha cara, não. Mas enfim. É uma caixinha com fotos e mensagens. Ah, é muito fofo. E daí fecha assim e vira uma caixinha. Essa aqui era uma caixinha de MDF? Essa é a MDF. Então essa era uma caixinha. Agora sim, era uma caixinha de MDF. E daí aqui você também pintou, né? É, aqui tem que dar um acabamento, né? E daí aqui são... São tags, ó, com mensagens e fotos. Com aquelas fotos tipo Polaroid, assim, em Instax. Olha o Michael Jackson. Eu não posso tirar foto nessas máquinas que eu sempre reflito toda a luz do mundo. Então essa foi só uma noção geral, assim, pra vocês conhecerem um pouco mais. Muita gente nunca tinha ouvido falar. E pra você que quer começar, eu acho que a nossa dica poderia ser... Tem muito tutorial na internet. Tem. Procura no Pinterest, que tem muita referência. Se joga em, tipo, guardar muita coisa, né? Ah, cola, tesoura, um estilete, uma régua. Todo papelzinho que você achava legal na rua, papel bonito. Eu comecei... Nossa, é verdade. Eu comecei assim, nos meus papéis era tudo que... De panfleto, achava uma estampa legal, recortava embalagem de coisa. Foi tudo assim. E que é, tipo, todo um viés do scrapbook, é muito essa colagem, né? Que a gente chama. Tem vários nomes pra meio que a mesma coisa. Mas, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, se vocês quiserem ver mais vídeos da gente, talvez, ensinando vocês alguma coisa, escrevam aqui o que vocês gostariam de aprender mais, assim, especificadamente. A gente vai deixar algumas referências aqui, então, pra vocês seguir. A página da minha mãe, lá, vocês também conseguem ver mais coisa. Então, esperamos ver as criações de vocês aí no futuro. Nos marquem, a gente quer ver o que você achou disso tudo. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau! Ok, tchau! E não esqueçam que eu vai ler o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!